E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos lá para a página 197, que é cálculos que somam mil. O que nós vamos fazer? O que o livro está sugerindo? Para a gente experimentar várias possibilidades para chegar a esse resultado que eu acabei de falar, mil, e agrupando quantidades que completam a centena. Parece que é difícil, né? Mas não é. A tia vai explicar duas maneiras para você. Você vai escolher a forma que você achar mais tranquilo para você fazer. Beleza? Então, vamos lá. A tia colocou aqui a letra A, para explicar, para vocês entenderem melhor. Não é para copiar o da tia, tá? Vocês vão fazer sozinhos aí depois. Então, vamos lá. 280 mais 120 mais 250 mais 350. Então, como nós vamos fazer a primeira possibilidade? Eu vou pegar aqui, ó, para a gente poder formar em centena, eu vou deixar o 80 separado e vou deixar esse 20 separado. A gente não pode esquecer dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 mais 100 mais... Lembra que eu deixei separado o 80 e o 20? Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 mais 20 mais 250, 350. Eu também vou deixar separado o 50 e esse 50 aqui. 200 mais 300 mais 50 mais 50, 100. Ficou grande, não ficou? Mas você vai perceber que não está difícil para resolver. O que eu posso fazer aqui, ó? 200 mais 100 mais 100, 300, mais 80 mais 20, 100, mais 200 mais 300, 500. E o último 100 lá, ó, igual. Agora eu vou só fazer outra soma. 300 mais 100, 400, mais 500 mais 100, 600, igual 1.000. 400 mais 600, 1.000. Pessoal, a tia vai mostrar outra possibilidade para a gente resolver esse cálculo, ok? É agrupando as quantidades. Você pode fazer mentalmente ou no rascunho, do jeito que você preferir. A tia vai fazer aqui no rascunho para você entender a forma que a tia está fazendo, tá bom? Eu vou pegar a primeira parcela e a segunda parcela e vou colocar aqui, ó, no rascunho. 280 mais 120 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 2, 10, vai 1. 1 mais 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, 400, ó. Primeira parcela e a segunda. Vou repetir o sinalzinho de mais. Vou apagar essa continha aqui. E vou fazer a conta da terceira e da quarta parcela, ó. 250 mais 350. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, a gente descobriu que aqui vai dar 600. E agora eu vou somar. Posso somar mentalmente ou posso fazer outro rascunho. 400 mais 600, 1.000. E aí você vai escolher qual a forma melhor de você resolver esse cálculo. Ok? Pessoal, na página 198, nós temos o algoritmo da adição. O que é algoritmo? São os passos necessários que a gente tem para poder resolver a tarefa, né? Então, lá ele colocou um exemplo que é essa conta aqui, 324 mais 681. O sinal da adição está aqui. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Lembra que a tia sempre fala, sempre que a gente for resolver a continha, a gente sempre resolve da direita para a esquerda. Nunca podemos resolver da esquerda para a direita porque a conta vai dar errado. Ok? Aqui também, o livro apresenta que essa conta tem duas parcelas. O 324 é a primeira parcela, 681 é a segunda parcela. A conta pode ter várias parcelas, né? Então, vamos resolver. 4 mais 1, 5. 2 mais 8, 10. O 0 vai ficar aqui e o 1 vai vir aqui para a próxima casa, que é a casa da centena. Nós vamos utilizar ele agora somando. 1 mais 3 mais 6, 10. O 1 vai vir aqui, ó, para a unidade de milhar. 1, aqui não tem nada para ele somar, então ele vai vir para cá. Então, 324 mais 681, 1.005. E aí, você vai resolver as continhas que estão abaixo desse exemplo aí, tá bom? Que estão na malha, as quatro continhas dessa página. Faz com bastante calma que vai dar tudo certo. Na página 199, nós vamos retomar os cálculos mentais. E aí, tem um exemplo. O Torugo, ele perguntou para a Nina como que ele pode resolver, como que ele consegue resolver 470 mais 340. Aí, a Nina ajudou a ele. Ela falou que ela ia separar as centenas. 400 mais 300, igual a 700. 70 mais 40, igual a 110. E aí, ela somou. 700 mais 110, igual a 810. E aí, embaixo, tem duas continhas para você resolver. Você pode usar a estratégia que a Nina fez, ou você pode escolher outra estratégia. Combinado? Pessoal, continuando as atividades sobre cálculo mental, lá na página 200 da questão 2, o enunciado está falando que as teclas que indicam os sinais da calculadora estão estragadas. Você vai colocar o sinal correto aqui, ó, onde está faltando. Todas as continhas, o livro colocou a primeira parcela, a segunda parcela e a resposta. Então, aqui, ó, eu coloquei a primeira continha. 520 mais 240, 520 menos 240. Se você conseguir fazer mentalmente, não precisa você fazer as contas. Se você não conseguir, não tem problema. Faz as continhas, até mesmo para você tirar a prova, para você ter certeza do resultado, para você colocar o sinal. Então, vamos fazer essa daqui, ó. Ó, 0 mais 0, 0, 2 mais 4, 6, 5 mais 2, 7. Descobrimos, 760. Então, vai ser esse sinal que nós vamos colocar aqui, ó. Só para tirar a prova, vamos fazer a continha de subtração? 0 menos 0, 0. 0, 2 eu não posso tirar 4, então vou pegar emprestado ao 5. O 5 vai valer 4 e o 2 vai valer 12, porque eu peguei um emprestado do 5. 12, tiro 4, 8, 4, tiro 2, 2, 280. Então, não é esse realmente, ok? Vocês podem fazer isso em todas as continhas. Agora, na questão 3, deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês, é uma atividade que vocês gostam muito, porque tem que usar a calculadora. O livro colocou aí o desenho de 3 calculadoras. Minha tia não sabe desenhar muito bem, vou colocar aqui só para representar, né? E na primeira calculadora tem o 345, que é a primeira parcela. A segunda parcela está em branco e o livro colocou a resposta, que deu 500. O que você vai fazer? Tem um vídeo lá atrás que ele já ensinou a fazer essa atividade. Você vai pegar a resposta, vai subtrair pela primeira parcela, que você vai descobrir o resultado da segunda parcela, ok? Tem duas atividades assim que vocês irão fazer. Pessoal, para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos terminar na página 201, vamos resolver as contas, colocar o resultado na frente e marcar a resposta também na reta numerada. Vale lembrar que precisamos estar atentos de quanto em quanto a reta está representada. Nesse caso aqui, ela é de 50 em 50, 300, 350, 400, ok? Aqui, ó, vai ser o seu rascunho. Você vai fazer a conta numa folhinha e lá no livro você só vai marcar as respostas. Então, 450 a primeira parcela, 320 a segunda parcela. 0 mais 0, 0, 5 mais 2, 7, 4 mais 3, 7. Então, nós descobrimos 770. Agora, nós vamos marcar na reta. Mas aqui, não consigo ver o 770. Nós vamos fazer uma estimativa. Então, aqui, ó, no final da reta, nós temos o 750 e o 800. Então, nós vamos calcular mais ou menos onde seria o 770, ó. Você vai marcar aqui e você pode escrever novamente, ó. 770. Em cima ou embaixo, como você preferir, ok? Boa aula, pessoal! Boa aula, pessoal! Tchau.